Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. O meu canal é bem variado, ele é bem, vamos colocar dessa forma, ele é bem eclético. Hoje, por exemplo pessoal, é um vídeo desse formato, que sai um pouco do padrão que geralmente eu faço vídeo aqui no canal. Mas eu sempre gostei muito de tudo relacionado com a tecnologia, de tudo relacionado principalmente com a informática. E nesse caso aqui pessoal, eu vou colocar uma coisa que eu gosto muito desde moleque, desde a minha adolescência ali, quando começou a colorização de filmes antigos via computação, eu já me identifiquei com aquilo, já gostei muito e já tentava me informar sobre o assunto. Hoje, com a internet, isso ficou muito mais fácil. Então hoje eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo que foi restaurado lá por um americano, e que durante o vídeo eu vou passando alguns detalhes para você. Ele retrata ali uma rua muito conhecida lá de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e que é uma rua comercial de São Francisco ali. Então, muitas lojas que tem ali, por exemplo, aparece que tem hoje, que ainda existe hoje, mais de 100 anos depois, existe até hoje lojas que são mostradas aí nessa rua. É um vídeo já com os efeitos, já com a colorização por computador. E esse vídeo pessoal, ele foi gravado lá em 1906, tá bom? E uma coisa muito importante, pessoal, que é uma observação muito importante, é que esse vídeo aqui, ele foi feito somente quatro dias antes de um terremoto muito forte que teve lá em São Francisco, e que teve incêndios pela cidade, né? Porque naquela época já o gás era subterrâneo e tal, então teve vários incêndios. Então, lá em São Francisco, nos Estados Unidos em si, né, esse incêndio que foi pela cidade inteira é considerado lá uma das tragédias clássicas e memoráveis ali do país, tá? Então, foram somente quatro dias antes, essa filmagem, quatro dias antes desse terremoto que causou vários incêndios pela cidade e acidentes também, tá? Essa filmagem que a gente vai ver aqui, ela foi feita de frente a um teleférico, tá? De frente a um teleférico que uma câmera cinematográfica da época foi instalada lá na frente desse teleférico e aí fez o registro, né, dessa viagem, que é uma viagem retilínea, só vai em linha reta lá em São Francisco. E como eu falei, mostra vários comércios ali da área e essa rua, ela se chama Trip Down Market Street. Eu não sou bom em inglês, mas eu acho que eu acertei o nome aí. E é uma, a principal, na época era a principal rua comercial, né? E, enfim, vamos pro vídeo. O vídeo, ele é remasterizado, como eu falei pra você, né? E outra coisa também, pessoal, o céu, o céu que a gente vai ver aqui é um céu que não existe, tá? É um céu que foi colocado lá de forma artificial, né? É um efeito visual que foi colocado ali somente pra ter ali, pra dar uma ambientação. E outra coisa também é o áudio. Esse áudio que tem aqui, nesse vídeo, ele não é original também. Então, temos o céu que foi colocado digitalmente e temos também o áudio que foi colocado ali somente pra dar um clima, né? Pra dar uma ambientação do vídeo, tá? E outra coisa também eu quero colocar aqui, que é muito importante, né? Que foi restaurado, o artista que restaurou esse vídeo aqui foi o Ness The Goodman. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ness The Goodman, isso mesmo. Ness The Goodman. No final desse vídeo, eu vou colocar o original. A fonte do vídeo veio lá de Prelinger, Arquivo.org, tá? Vou colocar também na descrição do vídeo o link aí pra tudo que a gente faz referência aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos mostrar o vídeo pra vocês aí, que eu achei muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto